Morreu no fim da manhã de hoje, em um hospital de Teoflotone, o motociclista atingido por disparos de arma de fogo no bairro Corredor Gazinelli. Segundo a polícia militar, a vítima pilotava pela rua José Gazinelli, onde foi surpreendida. Michael Ferreira dos Santos, de 25 anos, foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros que o levaram ao Hospital Santa Rosália. A vítima deslocava de moto da rua Floriano Peixoto em direção a José Gazinelli, ia para casa, quando nessa esquina foi atacada por duas pessoas que estavam em uma motocicleta. O atirador efetuou vários disparos e a vítima ainda percorreu cerca de 50 metros com a motocicleta desgovernada, até cair no asfalto. Michael havia caído perto da motocicleta. A polícia militar isolou a rua José Gazinelli. Cápsulas ficaram espalhadas. A perícia da polícia civil avaliou a área em busca de provas e saber como tudo aconteceu. O militar diz que Michael não tinha registros policiais. Nós não temos nenhum registro de ocorrência que possa ligar essa vítima com algum cometimento de infração. Ainda de acordo com o policial, Michael morava na comunidade onde foi atacado. A vítima é moradora da região, nas proximidades, residia com a sua genitora. É as informações que nós temos por familiares que passaram as informações. A PM recebeu informações que Michael passou em alguns locais antes do crime. Temos informação que ele teria passado em um salão de cabelo, feito um corte de cabelo ou utilizado algum serviço nessa barbearia, pago pelo serviço e estava se deslocando para a sua residência. A polícia tem mantido reforço no sistema de segurança da cidade, diz o militar. Nós estamos diuturnamente patrulhando o ambiente, como você disse, mantendo as nossas operações nessa localidade e também nas demais localidades da cidade. Infelizmente, em algum momento, este crime é um dos crimes que, para nós, foge totalmente daquela regra que nós estávamos tendo com facções criminosas. É preciso que nós entendamos melhor este fato, para que a gente possa realmente compreender.